Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levás pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levás pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a cura Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há, não há, não há Não há outro igual a Ti Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível Para Ti Tens o meu mundo Nada é impossível Para Ti Nada é impossível Nada é impossível Para Ti Tens o meu mundo Em Tuas mãos Creio que Tu és a cura Creio que és tudo Sim Tu és tudo para mim Sim Tu és Sim Tu és Muito mais Muito mais Do que eu mereço Deus Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há, não há, não há Não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Aleluia 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 Mais perto quero estar, Senhor E Te adorar com tudo que eu sou E Te render glória e aleluia 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 Senhor, preciso do Teu olhar Ouvi as batidas do Teu coração Me esconder nos Teus braços Ó Pai Toda minha alma deseja Te Junto com os anjos Cantarei Do Santo Exaltado Aleluia 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 Todo ser que vive Louve o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz O universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo joelho dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome E mesmo sendo pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passarão Que céus e terra passarão Ao ouvir teu nome Teu santo nome Sim, eu sei Sim, eu sei Que todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo 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 nome Que não está aqui Está lá na produção Que arrasou nessa transmissão Super nova Eu acho que você se surpreendeu Aí na sua casa E é isso aí Que Deus abençoe vocês Obrigada a todos Que ficaram aqui comigo Nesse tempo tão gostoso E que a cada dia Você possa estar mais agarrado em Deus E vamos continuar juntos Juntos Caminhando segundo O propósito de Deus Tá bom? Beijo, 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 beijo Tchau